Bom pessoal, inicialmente eu tinha feito um vídeo falando um pouquinho sobre o iOS 14 no iPhone 11 e agora eu vou falar sobre a bateria teve até uma pessoa que me perguntou sobre no vídeo anterior eu vou estar passando aqui agora como é que foi o meu uso de acordo com o meu perfil e também comparar um pouquinho com o iOS 14 e o 13.6 que eu já tive nesse telefone no 13 a bateria era ótima no 14 continuou praticamente a mesma coisa já nesse aqui agora ele me deu uma certa surpreendida bom, nos primeiros dias a bateria do telefone estava sendo drenada muito rápido por quê? eu tirava do carregador em 100% quando eu ia lá fazer uma coisa e outra voltava estava em 95, 94 eu achei um pouco estranho mas foram só nos primeiros dias mas tem um caso, uma questão que o telefone vai aprendendo com o nosso uso ele adapta a bateria com o nosso perfil aí ok olha desde 7 e pouquinha da manhã que foi a hora que eu tirei esse telefone do carregador ele ficou 10 horas e 36 minutos de quanto com a tela ligada e o seu número é muito bom tá excelente eu já tive celulares que não foram iphone e a bateria durava 6 horas por dia 5 tinha que carregar 2 vezes no dia ou até 3 esse daqui ó carreguei uma vez só olha só um deixa eu focar aqui 11h19 da noite e o bichinho tá com um pouquinho de carga ganhando 13% não é lá um número alto mas pra você que sai de casa e passa o dia todo fora é mais do que o suficiente vamos ver aqui ó na bateria olha aqui ó tá marcando 10h20 última vez que eu carreguei ele em 100% 7h50 da manhã esse coisinha aqui amarelo foi que eu tinha ativado a economia de bateria aqui na barra de notificação nem percebi na verdade eu desbarrei por aqui ó eita cadê o negocinho aqui eu tinha desbarrado aqui nem vi mas depois eu desativei mas isso também não influencia muito no gasto porque esse foi o padrão que eu observei na última semana eu fiquei usando o aparelho no meu dia a dia ele faz de 10 a 11 horas de tela e tá aqui ó os resultados minha bateria vocês que gostam de ver saúde e essas coisas pra mim pouco me importa desde que dura e esteja tudo de boa olha tá 99% e o aparelho tá comigo desde janeiro minhas considerações finais se você tá pensando em atualizar tá no iOS 14 que é 14.2 pode atualizar não vai ter nenhum problema pode acontecer que não aconteceu comigo nos primeiros dias que ele deu essa essa caducada mas depois ficou de boa mas tem um porém se a versão que você tá atual te atende tá tudo funcionando de boa mantém não tem porque você atualizar até porque na versão mais nova não teve uma mudança que impacte no uso mesmo das funções do aparelho tá te atendendo? beleza mantém lá na versão antiga a não ser que mais pra frente você seja de fato obrigado mesmo a atualizar porque alguns aplicativos vão pedindo pra que você atualize que na versão obsoleta do sistema ele não roda muito bem enfim foi isso aí bateria tá muito boa no iOS 14.2 no iPhone 11 se você tiver dúvidas a respeito disso ou alguma sugestão sei lá comenta alguma coisa deixa aí nos comentários que eu vou estar te respondendo e fazendo mais vídeos posteriormente valeu?